Olá, eu estou aqui no Parque Vila Germânica, onde vai acontecer o evento para trazer mais informações sobre essa edição do Risoto do Bem. Eu estou aqui com a Laor da Silva, que é coordenador da cozinha. A Laor, essa edição então vai beneficiar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Danúbia. Sim, essa edição é destinada a revitalizar a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Temos por objetivo um projeto de revitalização de equipamentos e é com esse intuito que fizemos a terceira edição do Risoto do Bem esse ano. Agora, dessa edição, o que a gente pode esperar? Vai ter uma diversidade de opções de risoto. Temos, temos em torno de 90 sabores de risoto. Temos algumas novidades musicais, temos o show dessa banda Os Velhos Camaradas, que é uma atração aqui da Vila da Oktoberfest, e temos também a Banda Kauana, que vai nos abrilhantar aqui no dia do evento. Ingressos, como que as pessoas fazem? Os ingressos já estão nos pontos de vendas. Nós temos as nossas redes sociais, que é risotudobem.com.br, onde você encontra os pontos de vendas. E a nossa página no Facebook também, Risoto do Bem Blumenau, lá você tem todas as opções. Os valores são antecipados R$ 40,00 adulto, aonde dá a oportunidade da pessoa provar todos os sabores. No dia será R$ 50,00. E crianças até 6 anos não pagam, e de 6 a 12 anos pagam R$ 20,00. Tá certo, então. Muito obrigada, sucesso no evento mais uma vez. Dia 9 de agosto, então, um jantar recheado de solidariedade aqui na cidade de Blumenau. Lembrando, ele acontece aqui no Parque Vila Germânica, é só entrar na página do Risoto do Bem para conferir os pontos de venda aqui no município. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo.